Vocês estão teorizando demais em relação a Chucky, e é por isso que eu trouxe uma teoria aqui bem louca, mas algum de vocês já falaram sobre ela? Oiê, eu sou a Carol, e é claro né gente, quem é que não quer falar sobre a senhorita Fairchild? Que é a professora ali do Jake e dos colegas dele dentro da série, ela é ruiva, e né, poxa a gente tá tentando somar um mais um, mas vamos destrinchar essa teoria pra vocês entenderem direitinho. Bom, a primeira teoria que eu tenho, que na verdade eu não quero acreditar nela, é em relação ao criador tá ali só iludindo a gente, fazendo a gente de trouxa, porque a gente sabe que o destaque sempre vai pro Chucky. Então ela pode ser só uma distração, a gente fica aqui tentando falar que ela é a filha, a filha do Chucky ali, mas a gente nem sabe, então, ah poxa ela é ruiva, e aí né, ela é ruiva, então como ela é ruiva. E aí a gente fica nessa expectativa de, por conta da personagem ser ruiva, ela ser conectada com toda essa trama de Chucky, tipo ser um puta gancho pra segunda temporada. Mas aí, é só vocês e eu aqui teorizando e, sei lá, eu me sinto um pouco palhaça em relação a essa teoria, mas vamos aí. Outra teoria que eu tenho e na qual eu mais acredito, pelo menos até agora, eu tô acreditando bastante, é em relação a Tiffany, né, ela ter uma irmã. E no caso, deu pra ver ali, né, no filho de Chucky, que os filhos, né, dela não são ruivos por conta do Chucky, e sim por causa da Tiffany, porque originalmente, né, na série já mostrou que, na verdade, a Tiffany, ela era ruiva, e ela ficou loira depois. Então, fica aí, né, aquele questionamento. Fora que, hein, o filho de Chucky também é citado que ela tem uma irmã. Será que a professora Fairchild, ela é a irmã da Tiffany? Ela pode ser, hein, gente, ela não é tão nova assim, né? Faz tempo também que o filho de Chucky saiu, então, pra correlacionar, eu acho interessante. Outra coisa é que a Tiffany, ela morava perto de Hackensack, na verdade. Então, em filho de Chucky, a gente tem várias e várias pistas de que a gente tá no caminho certo em relação a essa teoria. E faz sentido, né, a gente ver aí a professora como irmã da Tiffany, porque ela pode ter se mudado pra cidade, né, onde basicamente as duas podem ter vivido, e agora tá próxima aí do, sei lá, cunhado dela, né? Não sei, tipo, que nível, assim, de loucura que chega a família. Mas eu acho interessante porque eles deram várias diquinhas do filho de Chucky pra gente conseguir juntar várias coisas, informações, pra ter essa teoria. Já comentem aqui embaixo. Inclusive, se você não sabe, eu tô trazendo um vídeo semanal analisando os episódios aqui de Chucky. Então, se você não tá inscrito no canal, é melhor se inscrever, deixar o like, comentar e ativar todas as notificações do universo, porque, gente do céu, eu tô louca pra essa série ser renovada e a gente falar muito mais dela. E a teoria que o pessoal, principalmente quem tá aqui desde o início, né, desde as primeiras impressões de Chucky, fala bastante é em relação à professora Fairchild ser Glenn Glenda. Não dá pra saber, mas a gente vai trinchar essa teoria aqui porque ela é muito boa. Bom, a primeira pista que a gente tem pra acreditar que, realmente, a professora Fairchild tem alguma conexão com a série e com o Chucky e com o Glenn Glenda é que todo mundo já sabe, é uma regra, assim, certíssima do criador da franquia que ninguém, além do Chucky, pode ter cabelo ruivo. E ela tem cabelo ruivo. Eu já comecei o vídeo falando sobre o fato de ela ter cabelo ruivo. Mas, gente, vamos lá, né? Ninguém pode ter. E ele abre uma exceção justo na série. Alguma coisa tem aí. Fora que isso seria uma bela virada pra segunda temporada. Tipo, tan, tan, tan. Na verdade, eu sou o Glenn Glenda. Outra pistazinha é que o Chucky, logo no início da temporada, ele fala do filho dele, né? E aí a gente fica, hum, será que ele pode aparecer? Será que o Glenn Glenda vem aí? Porque todo mundo, desde que ele fala... Tipo, ele nunca fala do Glenn Glenda, ele nunca fala do filho dele e do nada tá falando. E aí a gente fica, hum, tem alguma coisa aí. Será que vem aí mesmo? Seguindo ainda a linha do cabelo ruivo, né? Vamos lá. A gente descobriu dentro de Chucky que a Tiffy, no passado, ela era ruivo. Então faz muito sentido. A gente vê que Glenn Glenda, agora que a gente viu ali no filho de Chucky que encontrou corpo, tem todo esse esquema de sim poder tá realmente dentro ali, né? Ela realmente conseguiu. Até porque no finalzinho ali a gente vê, né, que tem os gêmeos e tal. E aí basicamente quer dizer que ela conseguiu deixar Glenn o corpo e Glenda no outro. Isso, na verdade, não foi bem explicado, mas eu acho que... Calma lá, eu vou segurar o meu fôlego aqui, mas vai rolar. Eu não sei se vai ser a professora, mas eu tô acreditando que é muito ela, gente. Tá muito na cara. Socorro. Fora que em alguns momentos, dentro da série mesmo, a professora foi bem afetuosa com o Jake, fazendo a gente acreditar que realmente existia ali um pouquinho de Glenn Glenda dentro dela. Mas também outra coisa que forma ali aquela teoria maluca mesmo, é de que ela em um momento era super agressiva com o Oliver, quando ele tá sendo muito escroto com o Jake no início da temporada. Tipo, ele faz uma zoeira e ela... E a molecada fica até, meu Deus, o que rolou? Eu achei incrível essa teoria, por quê? A gente tem que lembrar que o Chuck, ele conseguiu dividir a alma dele, né? Entre vários bonecos e até em pessoas, como a gente vê dentro da série aí na Nika. Mas, gente, a gente tem que lembrar que como existia ali Glenn e Glenda, e rolava aquele colapso dentro do personagem, dentro de O Filho de Chuck, não tenho tanta certeza de que a Tiff conseguiu dividir realmente os dois ali. Eles estavam dentro da mesma pessoa e, tipo, não tinha como ser muito certinha, sabe? Eu acredito muito que realmente tem um pouquinho da Glenda dentro do Glenn, e tem um pouquinho do Glenn dentro da Glenda, entendeu? Tipo, tem um pouquinho de paz ali, mas ao mesmo tempo tem um pouquinho de caos. Enfim, eu tô bem animada, quero saber se vocês estão comigo nessa teoria, o que vocês acharam mais interessante das três que eu trouxe pra vocês, porque eu tô acreditando muito na segunda e na terceira. Primeira, eu não espero que seja verdade, porque eu vou me sentir muito palhaça. E eu acho que realmente o Dom Mancini só tá zoando com a nossa cara em relação a trazer uma personagem ruiva e achar que pode ter toda uma conexão dentro da série. Enfim, se vocês não me acompanham nas redes sociais, é melhor me acompanhar pra não perder nenhum conteúdo legal por lá. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho